O jornal não é mais só impresso. As notícias não são só as de ontem. Imagens valem tanto quanto as palavras. Você lê e é lido. Sai na própria foto. Guarda suas coisas numa nuvem. Definitivamente, o mundo não é mais o mesmo. E existe um jornal que acompanha todas essas mudanças. Seja no papel ou na internet. Na capital ou no interior. E que, por isso, está com um projeto gráfico e sites novos. Mais leves, mais modernos, menos óbvios. Pensados para acompanhar as mudanças do mundo. Feitos para acompanhar você. Jornal Correio. Acompanha você. Jornal Correio. Jornal Correio. Jornal Correio. Jornal Correio. Tchau.